Minuto de Misericórdia, quarta-feira. Amor eterno, profundeza de misericórdia, ó santidade trina, mas uma só divindade, que tendes um seio amoroso para todos, e como um bom pai, a ninguém menosprezais. Ó amor divino, fonte viva, derramai-vos sobre nós, indignas criaturas, que a nossa miséria não detém as torrentes do vosso amor, visto que para a vossa misericórdia não existem limites. Diário de Santa Faustina, 1307. Declare comigo, Jesus, eu confio em vós, e desça sobre todos nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouça as minhas canções, ouça Padre Rodrigo Natal nas plataformas digitais.